O dispensacionalismo é a interpretação bíblica de que a tratativa de Deus para com a humanidade se dá através de dispensações, ou era. O dispensacionalismo foi fundado pelos chamados irmãos de Plymouth, que é um grupo de cristãos que se reuniam periodicamente, que eram chefiados por John Derby. Entre as características do dispensacionalismo, destacam-se a interpretação literal das escrituras, em especial as promessas, e a distinção entre Israel e a igreja no plano de Deus. O dispensacionalismo subdivide-se em sete dispensações, das quais cinco já passaram, e são elas inocência, consciência, governo humano, promessa e lei. É fácil notar que essas dispensações começaram com uma bênção ou promessa, houve então condições ou responsabilidades, seguido da desobediência do homem, e então um juízo da parte de Deus. Uma dispensação está acontecendo agora, que é a dispensação da graça, e uma ainda acontecerá, que é a dispensação do reino milenar. Nessa série, nós vamos aprender um pouco sobre cada dispensação. Então se você gostou deste vídeo, clique no joinha, e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho